O Fábio Eleutério de Minha Estrela partiu pra cima, vai morar Fábio, é o ator precioso do Paulo Emílio, entrando na contramão, pegou o balanço, pegou o eixo da montaria, espera os oito segundos que vai dar, pode aplaudir galera! Toma Super Bowl PBR Aqui é Lançóis Paulista, aqui é deferente! Aqui é deferente! É rapaz, como você falou, pegou o balanço, eu acredito que vem nota grande por aí. Olha a velocidade que o Tony põe e o movimento de braço de equilíbrio. Acompanhe o pescoço do touro e o braço de equilíbrio, no mesmo ritmo, na mesma tocada. Foi muito boa Fábio, vamos ver a nota!